Pessoal, olha só esses caras jogando COD. São muito bons. Nossa, aqui é o começo, né, da partida. Aqui os nomes dos caras é Guaxinim, Bombado e Eric. Os caras são brabos. Jogam muito, muito, muito. Nossa, eu fiquei impressionada. Olha só, gente, como eles jogam bem, muito bem. Joga demais, ó. Os caras têm estratégia, os caras manjam mesmo do jogo. Ó, e são unidos, né, porque às vezes você vê jogo aí, partida de COD, onde os caras, né, cada um quer ser melhor no jogo. Aqui não, ó. Porque os caras é mesmo parceiros. Quer mesmo ganhar a partida, então eles, ó, eles jogam juntos. Tipo, são unidos ali, tem a estratégia deles. Cara, os caras, os caras é bom. Olha que eu já assisti, né, muita gente jogando COD. É um jogo que eu gosto, mas que eu não tenho, assim, essa habilidade. Por isso, eu meio que jogo pouco, muito pouco. Quando eu entro pra jogar, eu mal duro ali, sabe? Mesmo quando tá jogando com amigos. E quando joga aleatório é mais difícil pra mim, porque aleatório o pessoal cobra muito. Aí começa até, né, falar que você é nuca, que não sabe jogar. Me irrita um pouco. Porque ninguém já começa, muita gente já não começa sabendo jogar o jogo. E muitas vezes você vai jogar aleatoriamente e as pessoas não têm paciência. Mas que esses caras aqui, eu não sei se eles se conhecem, se eles são amigos. Mas se for aleatório, os caras se dão bem na partida. Se são amigos, legal também, porque muitas vezes você joga entre amigos e tem aquele seu amigo que quer aparecer mais, né, no jogo. E aí acaba que não segue a estratégia que o grupo marca, né, que o grupo cria. E aí acaba tudo por água abaixo. Mas esses três caras aqui, estão de parabéns, porque olha, jogabilidade, olha como os caras manjam mesmo, sabe? Os caras sabem o que tá fazendo, tipo, já, pelo que eu tô vendo aqui, eles conhecem bem, né, o jogo. A gente conhece bem o jogo, né, a gente conhece bem o jogo. E manja mesmo, olha. Nossa, se eu encontrar, vou ver se eu encontro essas pessoas assim pra jogar. E que tenha paciência com novatos, né. É que toda vez que eu tentei jogar, tipo, nossa, eu acho que eu não durava nem meia hora no jogo. Nem meia hora, olha aí, eu não durava nem uns 10 minutos. Mas isso, camperando, né, não indo pra cima, não indo ruxar, sempre ali, camperando. E mesmo assim, eu não dava, eu não me dava bem no jogo, porque esse jogo tem que ser muito rápido, né, em tudo que você vai fazer. Você vai carregar armas, tem que ser rápido. Você já tem que ir mirando, você tem que, na hora de correr, né, já tem que saber pra onde vai correr. Você tem que conhecer o mapa. E eu não consigo decorar o mapa desse jogo. Em outros jogos, eu até consigo decorar o mapa. Mas esse tipo de jogo aqui, eu não consigo decorar mapa. Então, fica difícil. E aí, parece que pra onde eu corro tem gente, sabe? Aquela sensação que pra onde eu corro tem pessoas ali, tem... Já tem jogadores, então, nossa, difícil mesmo. Mesmo, pra mim, né? E olha que eu já tentei. É, mas, sei lá, não dá. Não tenho habilidade nenhuma nesse jogo, e aí eu acho legal quem tem. Claro que ninguém vai jogar e ganhar sempre. Tem pessoas que ganham bastante em sequência, né? Mas, pra mim, se eu ganhasse uma, duas partidas, eu já tava de bom tamanho. Mas não consigo. É, mas esses aqui, esses caras aqui jogam muito. Olha só. Jogam muito, muito mesmo. O que eu tô aqui na câmera, na câmera, vendo a câmera do Quaxinim. Tá aqui, né? Dá pra ver. E tem o outro ali, os amigos bombado e Eric, que jogam bastante, ó. Estão unidos. Estão unidos. Mesmo quando um perde, né? Acaba morrendo ali, mas volta, né? E tá os amigos ali, sempre, né? Pra ajudar. Isso é bacana, porque... Muitas vezes... Você não encontra pessoas pra jogar legal. Tipo, às vezes você tá jogando, já aconteceu comigo de tá jogando... E com aleatórios, né? E a pessoa sai. Tipo assim, do nada, a pessoa sai e abandona lá a equipe. Aí, se você tá jogando trio, fica complicado. Fica dois. Então, às vezes, sai dois e fica sozinho. Então, tipo assim... Já aconteceu comigo. Acho que eles viam que eu não era... Não tinha habilidades no código. E... Abandonava a partida. Aí, eu me sentia péssima. Fala, ai... Complicado, né? Então, eu desisti mesmo. De jogar. Mas acompanho pessoas jogando. Gosto de acompanhar a gameplay de outras pessoas jogando. Dos caras. Porque eu acho que tem muita gente que joga muito da hora esse jogo. E ainda, de vez em quando... Eu ainda tento, assim... Jogar um pouco. Mas não dá muito certo. Olha como ele tem habilidade em passar a praca rapidamente. Carregar a arma rapidamente. Se mover rapidamente. E esses caras aqui... Pouco campera. Não vai te camperar. Não fica camperando num canto, velho. Eles vão pra cima mesmo. Nossa, que ele levou um tiro em... Nossa, acertaram ele. Caraca. Mas o cara é brabo. Os amigos dele também... Aqui, os amigos, né? São três... Jogador. Como disse. Não sei se são amigos, mas parece. Porque eles estão muito... Estão jogando muito junto. Geralmente, aleatoriamente, não é assim. Mas eles estão jogando bem. Ó. Estão bem sincronizados ali. Esse é jogo... Deve ser amigo. Os caras devem ser amigos. Devem estar conversando entre si. Eu ouvi o áudio. Ah, vão me perguntar. Ah, mas você não ouviu o áudio? Original, eu ouvi. Mas eu não vou pôr o áudio aqui, né? Porque tem que ter autorização dos caras, né? Então, eu ouvi o áudio. Quer dizer, eu não coloco o áudio porque eu não sei se pode, né? Na conversa mesmo, parece que eles são conhecidos. Mas nunca se sabe, né? De repente, os caras jogam uma partida. Colocam em jogar novamente. E ali já tem uma afinidade ali no que falar, né? Depende de quantas partidas jogaram junto. Então, eu não posso dizer com precisão que são amigos. Ou se são... Ou se conheceu ali e já tem... Se já tem todo esse, né? Esse... Nossa, os caras... Nossa, detonaram ali, hein? Olha que jogada. Então, nós estão jogando bonito. Nossa, que da hora. Os caras jogam, hein? Joga muito. Mas é... Já vi outros jogadores também. Muita gente joga isso aqui muito bem. Né? Mas esses três aqui... Eu gosto muito de assistir as partidas de COD. Encontrei... Esses três caras aqui jogando. Falei... Fui dar uma olhada. Falei, nossa... Que jogadas, assim... Bem... Unidas. Achei legal. E também eu não ponho o áudio aqui deles porque eles falam algumas coisas que acho que não é bacana, né? Tipo assim, você sabe, né? Jogando COD a pessoa vai falar mesmo algum tipo de palavras que... É complicado você colocar no YouTube, mas... Mas assim, sempre eles brincando um com o outro, você vê. Você ouve e vê que é brincadeira, né? Entre eles, né? É o jeito mesmo, que quem joga COD... Nossa, você vai falar um monte de coisa, assim. Que às vezes você... Você acaba morrendo e você fala... Nossa, como que esse cara me acertou? Nossa, é impossível. E é do jogo. É do jogo, né? Quem joga COD sabe, né? Às vezes você leva um... O cara te acerta de uma longjura, de uma distância, né? E você não acredita, né? Ó, mano, os caras... Tudo equipado. Aí eles vão na caixa de compra, compra tudo o que precisa. Um passa pro outro, que o outro não tem. Muito bacana mesmo. Ó, esse trio aí tá de parabéns, cara. Nossa, agora o que que eles vão planejar aqui? O gás vai chegando, né? E eles já tão planejando onde eles vão ficar. Ou seja, vão ficar num lugar safe pra eles, né? Então, os caras já... É partida, né? Aquelas partidas que os caras falam... Jogar pra ganhar. Aquelas partidas que os caras pensam... Jogar tudo certinho. Mas nem sempre, né? Às vezes você vai com toda sinceridade pra jogar, não. E não dá certo, né? Ixi, nossa, foi acertado aqui. Mas... Eles aqui tão jogando... Sério. Partida, sim, de... Falar não. Tem que ganhar... E ganhar. Ó, agora... Chegou que eles vão... Ó, ixi, encontrou. Ixi, tem um... Parece que tem um squad ali em cima também. Vamos ver. Já pegou um. Ixi, já era. Equipe eliminada? Acho que foi, hein? Ah, os caras tão bem... Os caras tão bem centrados aqui no que tá fazendo. Tá, ó. Foco. Foco na vitória, gente. Nossa, e aí, gente? Que vocês tão... Concordam aqui que os caras jogam bastante, jogam bem? Pra mim que não jogo nada, eu tô achando os caras que jogam muito, muito, muito. Pra mim os caras jogam muito bem. Jogam unidos. Muito unidos, olha só. E os caras... E os caras... Tem o loadout aqui das armas dos caras. Só arma boa. Muito da hora. Nossa. E aí, esse aqui ainda fica luteando, luteando ainda. Vixe. Jogando mina. Os caras jogam de jogar uma mina, ó. Jogando mina. Aí, quem entrar aqui... Quem entrar aqui onde eles estão, tá amascado. Quer dizer... Vai se complicar. Nossa. Armada até... E o gás tá fechando. O gás tá fechando. Olha só, pessoal. Olha só. Fala se isso não é planejamento entre eles. Aí, ó. Acho que aqui eles vão ficar até o fim, será? Que eu vi o vídeo, né? Todo, mas... Agora, repassando de novo, eu não tô lembrada. Não, mas esse jogo... Os caras tão num lugar bom. Quer entrar onde eles estão aqui? Se complica muito. Porque, olha. Um de cada lado, ó. Olha como eles planejam muito bem. Nossa. Tá fechando o gás, hein? Ixi, vai... Nossa, agora é a hora decisiva. Ixi. Olha como os caras são nada burros, hein? Caraca. Se já eu aqui me desesperava inteira e já corria pra... Pra tentar ficar num lugar bem melhor. É que eu... Eu sou péssima mesmo no código, não vou mentir. Mas vou tentar. Vou tentar jogar mais, quem sabe. Pego... Pego o jeito. Melhoro mais. Mas olha só, velho. Cara... Os caras são muito unidos. Caralho, tá jogando... Jogando granada em quem? Caralho, o cara viu o cara ali. Eu não vi. Não vi. E o cara viu. Tá jogando granada. Jogou, né? Já. Olha que ele vai tranquilamente. Parece que ele já sabe onde tá. Caraca, não vi. Eu tô vendo pelo colete aqui, ó. Nossa. Ixi. Eita. Caiu ali os amigos dele. Ainda deu pra reanimar, pra não gastar... Pra se não... Não se reanimar. E agora... Deixa eu ver. Nossa. Esse aqui é o guaxinim. Que eu tô vendo a câmera dele, ó. Ele correu. Os amigos dele estavam lá fora. Eu acho que ele veio pôr pra cá. É isso. E ali... Não, mas os amigos dele tá... Aí. E os caras são bons. Caraca. E é jogo de vitória aqui, ó. Já tava na cara. Os caras jogam muito. Muito, muito, muito. Nossa, onde ele viu aquele cara ali? Tava na água. Tá na água. E ele foi atrás do cara, olha. Nossa, fechou já o gás ali. Tudo só tá ali. Um círculo bem pequeno entre eles. E tem mais... Tem o que? Um inimigo só? Tem um adversário vivo? E eles três, vixi. Vamos ver... Vitória, né? Tem como, vitória. Ah, mas os caras ganhou. Porque... Esse cara é muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.